Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, só mais se você tá voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura intuitiva, atemporal, ou seja, a qualquer momento que você chegar até aqui, ela pode ser pra você, e pode, porque você já sabe, né, não tem como ressoar com todo mundo, então pega aí o que for pra você. O que não for, solta pro universo, agradece, né, é uma leitura geral, então assim, não force se realmente não for pra você. Se você gostar da energia aqui do canal, dá uma olhadinha nas outras playlists que tem mais de mil vídeos aqui, com certeza deve ter uma mensagem lá pra você, tá joia? Se você gostar muito, restar muito com essa leitura, vai ter uma leitura de aprofundamento, os links ficam aqui na descrição do vídeo, você pode adquirir individualmente, ou assinando o Jeminha Flix e tendo acesso aí a mais de 500 vídeos pra ajudar no seu despertar de consciência, tem todas as leituras de aprofundamento aqui do canal, tem por signo mensal, com prescrição de florais de bata, tem chamas gêmeas, nutrição holística, enfim, tem muita coisa, tá aqui na descrição do vídeo pra você, tá joia? Muito obrigada a todos que passam por aqui, comentam, compartilham, se inscreve, se você gostou, deixa a sua contribuição aqui pra gente, tudo isso ajuda muito a mensagem a chegar a mais pessoas, tá joia? Bom, eu tô cansada já, não sei se você está vendo pelo meu rosto, inclusive, já é tarde da noite aqui, mas eu não tenho condições de ir dormir com certas músicas na cabeça, e quando começa assim, né, eu sei como é, nossa senhora, eu ia falar, é uma música intensa, sai a energia do sol, Jesus, é aquela música da Gloria Stephan, come on shake a baralha, come on shake a baralha, come on shake a baralha, imagina ir dormir com essa música na cabeça, uma salsa, a pessoa acorda na cama, eu não sei se os mentores porturriquenhos, uma das minhas melhores amigas da vida é uma porturriquenha, né, não sei, tô com essa energia aí, e me dá uma impressão, assim, uma aceleração, sabe, uma coisa, a música fala, né, tipo, pra dançar, eu sei que você não pode se controlar mais, então, tô com uma energia, assim, de alguém muito acelerado pra fazer alguma coisa, vamos ver o que que é aqui, daí eu tiro como energia principal a energia do sol, até esquecer, ó, tá vendo, portanto, eu tô, assim, num, tá meio, uma leitura meio fora de controle, que eu esqueci até de tirar a geometria sagrada aqui, só um minuto, calma, seja qual for essa egrégora aceleradíssima, aqui já tem energia forte de leão, né, com a carta do sol, vamos ver aqui, integração, Vou deixar aqui na, eu acho que a letra, não sei se fora o resprão, se tem alguma coisa a ver, né, mas é uma, é uma música acelerada, né, tipo, assim, parece que uma pessoa que, que não pode se controlar mais, e, e precisa fazer alguma coisa, eu tô pegando essa energia, vamos lá, a frequência da integração nos ajuda abraçar cada aspecto do nosso ser, permitindo se harmonizar, que as nossas percepções positivas e negativas, se harmonizem numa sinfonia de vida equilibrada, então, assim, não sei se preciso, de repente, trazer alguma aceleração pra vida, pra ter um equilíbrio, de repente, uma pessoa que tá vindo muito devagar, faz tempo, vamos ver o que que vem aqui, tô dando risada já com essa leitura, que me entende, né, vamos lá, 9 de copas, nossa senhora, as de ouros, nossa, não sei quem é essa pessoa, mas eu queria ser essa pessoa, essa energia aqui, 2 de ouros, o que mais, 8 de paus, a energia acelerada aqui, bem nos centros do jogo, né, vamos lá, a justiça, tá, tinha que vir uma energia de paus aqui, né, pagem de paus, tinha que vir, ou um pagem, ou um cavaleiro de paus, porque essa é a energia, né, e o mago, eita, lelê, fundo do maço, a rainha de ouros, a rainha de copas, e o sete de espadas, 10 de paus, um mundo, e a imperatriz, tô pegando aqui, uma energia de, tô pegando muito uma energia de cura, uma energia muito feliz, eu vejo aqui, eu vou falar você, mas pode ser alguém que você esteja lidando, né, mas aqui eu tô vendo como se fosse assim, você entrando numa fase muito boa da vida, sabe, assim, muito tranquila, né, cheia assim de, de alegrias, de, de renovação, sabe, assim, tipo, equilibrando bem as coisas da sua vida, né, tá vendo que tem aqui, né, dois pratinhos, e, e ao mesmo tempo, tipo assim, né, um cachorrinho aqui assim, enroscado em você, e, e você bem ali, sabe, assim, tipo, pleno, plena, equilibrando bem as coisas da sua vida, total plenitude aqui, né, nove de copas, as de ouros, né, um novo início, você ali equilibrando, a vida, sabe, assim, você bem, energia do sol, sabe, assim, tudo fluindo, só alegria, uau, aqui, né, tipo, é aquela energia do equilíbrio aqui mesmo, sabe, assim, você numa energia muito equilibrada, e aí, eu vejo que você manifesta algo na sua vida, né, algo que também muito equilibrado, né, como se viesse algo para a sua vida, assim, de forma também algo que te mantém nessa energia, equilibrada, né, eu vejo muito, assim, alguém vindo de forma muito rápida para a sua vida, com essa energia do página de pausa, ainda mais com essa aceleração, né, toda, e alguém que vem realmente, assim, é uma manifestação, né, alguém que vem para querer fazer as coisas acontecerem, mas é alguém meio atrapalhado, você está vendo que essa pessoa aqui, tipo, está tentando cozinhar várias coisas de uma vez, e está, tipo, está transbordando as coisas aqui, eu acho que para algumas pessoas, é uma pessoa do passado, porque esse fundo do maço aqui, rainha de ouro, rainha de copas, e sete de espadas, essa pessoa no passado pisou na bola, né, aqui, aqui não necessariamente precisa ser uma, um relacionamento amoroso, pode ser uma amizade, de repente, de uma pessoa, que no passado, de repente, sei lá, deixou você de lado, por causa de outra situação na vida dela, alguém influenciou, alguém interferiu aí nessa amizade, pode ser alguém da família, por exemplo, sei lá, tem uma energia maternal aqui, né, com essa rainha de copas, então pode ser, por exemplo, sei lá, alguém, por exemplo, um filho seu, pegando muita situação aqui, assim, de sogra e nora, não sei porquê, ou cunhada, sabe assim, por exemplo, tinha uma pessoa na família, que, tinha uma influência muito grande, em cima dessa pessoa, e ela, de alguma forma, assim, tipo, deu atenção para essa pessoa, então, é uma pessoa imatura, é uma página de paus, né, então é uma pessoa extremamente influenciável aqui, estou pegando muito isso, né, pode ser, por exemplo, sei lá, a filha dessa pessoa, sabe, a pessoa, mãe e filha aqui também, você está lidando com alguém que é mãe, né, e a filha dessa pessoa, de alguma forma, sabotou essa relação, porque a pessoa deixou, né, assim, e a pessoa volta, meio que muito nessa energia, assim, sendo, é como se ela não tivesse, ela não tem muitas condições aqui, assim, se eu falar para você que, nossa, é uma pessoa que volta, bem madura e tal, não, assim, ela volta com muita boa vontade, de aprender, né, é, aqui eu estou pegando, inclusive, né, pode ser lá, querer fazer um almoço para você, um jantar para você, uma coisa assim, meio, sabe, sedutora, alguma coisa assim, mas, assim, aquela, se esforçando muito, eu estou aguentando muito essa energia, assim, do se esforçando muito, sabe, para fazer isso dar certo, mas é uma pessoa atrapalhada, tipo, né, e acho que daí que vem essa energia, assim, do, nossa, eu não me aguento mais, eu não estou pronto, mas vou assim mesmo, sabe aquela coisa, acho que é aí que eu estou pegando essa energia, assim, meio, e, e essa pessoa, e tem essa questão aí, né, é uma pessoa, está vendo, que ela lida com várias coisas ao mesmo tempo, né, vamos ver, aqui está parecendo que é uma coisa justa, é uma manifestação boa, então, eu não estou vendo que é uma coisa ruim, mas, é uma pessoa que tem uma energia meio atrapalhada aqui, né, deixa eu ver aqui com o tarô akáshico, para ver se, com a seriedade aqui nessa pessoa, e fica a música na cabeça, imagina quem que dorme com essa música, tem jeito, não sabe, nem se gravar às duas horas da manhã é melhor, porque eu dei, dei que dorme depois, depois, para de, a FM do astral aqui, para, desconecta, vamos lá, nove de copas, que tem esse nove de copas aqui, tem energias fortes aqui, diárias, Libra, Leão, já tinha falado, Sagitário e, e Sagitário, signos de fogo e Libra, Iniciação e o condado de San Germán, nove de copas, como nove de copas, né, eu vejo muito assim, você, eu vejo que, que você chegou nessa energia, assim, não, foi da noite para o dia, olha aqui, Arcanjo Miguel com as de ouros, né, teve muito trabalho interior aqui, né, foi muito oração no Arcanjo Miguel, pedindo muita limpeza, muita abertura de caminhos, se ainda não foi, saiba que esse, né, San Germán aqui, muita transmutação de energia negativa e impositiva, então assim, você não chegou nessa energia do sol, nessa, nessa alegria toda aqui de graça, tipo assim, foi, foi um trabalho aqui, né, e você contando com muita proteção, e pedindo muita ajuda, se não está nessa energia ainda, muitas aqui, é, esse é o caminho, para chegar, nossa, mas não estou ainda nessa plenitude toda, então esse é o caminho, né, ó, falei aqui, ó, as areias do tempo, né, seis de espadas aqui, seis de pergaminhos, levou tempo para você aprender a equilibrar a sua vida, para estar pronto para essa manifestação, então você, aqui eu posso estar falando com pessoas que estão em fases diferentes, dessa, dessa caminhada aqui, né, eu posso estar ali, me preparando para isso ainda, e aí essa leitura é bem para te dizer que assim, para te dar um up, né, do tipo, continue, porque tem uma, tem um desfecho bem feliz aqui, né, oito de paus, aqui o nascimento, é a runa bait, aqui, que fala muito de fertilidade, nascimento, tá vendo, é uma energia yin e yang, um masculino e um feminino, nascendo aqui, né, ou seja, um, um equilíbrio interno, desse yin e yang nascendo, né, e você, tipo, por causa desse equilíbrio, você manifesta ali com o universo, né, essa energia, você faz essa troca com o universo, tipo assim, agora estou pronto o universo, vem em mim, né, você manda ali para as estrelas, essa energia de equilíbrio, e eles mandam de volta a sua manifestação, olha ali, né, os bastões ali, os paus, né, os oito de paus, vindo ali na sua direção, que representa a energia, né, divina, carta da justiça, nossa senhora, nos ares, tá vendo, então, para muitas pessoas, você ainda está neste processo de, e essa justiça, esse equilíbrio, tá esperando, né, tipo assim, é como se a espiritualidade estivesse esperando você chegar nessa energia de equilíbrio aqui, para poder mandar essa, manifestação para você, né, então, claro, tá, leva tempo, né, com essa carta aqui, areias do tempo, leva tempo para chegar nesse equilíbrio, mas assim, continue trabalhando nisso, né, por muito tempo, essa justiça, né, tipo, entregar essa, essa manifestação, que é justa, para você, né, que já estava escrito aí, no seu contrato, quando você veio para cá, levou um tempo, né, ficou um bom tempo aí nos ares, aguardando esse seu equilíbrio, olha aqui, aqui é comunicação, né, ó, página de paus com Arcanjo Gabriel, essa pessoa, ela vem, caramba, que barulho, né, tipo ali, Arcanjo Gabriel, que essa energia da anunciação, o mensageiro, né, é, vem que vem, né, vem que vem aqui, o que mais? Nossa Senhora, ó, tá vendo que, que energia atrapalhada, foi pegar naquele pai de paus, já, é uma pessoa que vem se comunicando, vem com tudo, então, assim, é aquela coisa, você quer essa manifestação, equilibre-se, equilibre a vida, né, muitas aqui, nossa Senhora, que energia, tá caindo tudo, né, rei de forças, rei de paus, nossa Senhora, essa pessoa vem com tudo, né, o mago, é, o rei de paus é aquele que, que tem a vontade, né, que vem de uma vez, olha aqui, lua crescente no fundo do maço, seis de chaves, essa lua crescente fala muito de algo, tá vendo que uma pessoa aqui, está esculpindo algo, também, né, é uma coisa que leva tempo aqui, mas é o seis de chaves, fala de equilíbrio, né, de dar e receber em equilíbrio, então é algo que, que está sendo esculpido aos poucos, né, duas cartas, seis aqui, um seis de pergaminhos, um seis de chaves, que falam dessa energia de preparação, né, de algo sendo preparado, e eu vejo que é muito assim, tá vendo, tem a energia, né, essa energia do fundo do maço aqui, são duas rainhas, né, então, e essa pessoa que é um pagem, é aquela coisa assim, eu sinto que de alguma forma você precisa, tá muito bem preparada, não preparada, mas você sabe, né, aqui essa energia feminina, que só saiu energia feminina aqui, né, e a outra pessoa, o pagem de pausa, energia masculina, então, eu vejo que assim, e assim, para algumas pessoas, eu estou vendo duas pessoas aqui, né, porque, essa, ou essa, é a mesma pessoa que era um pagem, e se, que aqui é o mesmo naipe, né, pagem de pausa, e rei de paus, é uma pessoa que tipo assim, era um pagem, né, e amadureceu nesse período, para uma energia de rei de paus, aí sim, você estava lidando com um pagem, e você acabou manifestando, né, um rei, porque levou tempo aqui, de qualquer forma, então, do mesmo jeito que você estava cuidando das suas coisas, essa pessoa também estava amadurecendo, né, e se for qualquer outro, por exemplo, aqui pode ser para qualquer situação, como eu falei, pode ser amizade, pode ser qualquer coisa aqui, de qualquer forma, essa pessoa, é que, assim, você manifesta alguém de volta, ou alguém completamente novo na sua vida, é maduro, alguém que realmente sabe o que quer, por mais que assim, o rei de paus, ele, ele não tem essa energia muito de, assim, estabilidade, mas ele é muito decidido, né, então, é aquele que vai, e sabe o que ele quer, né, vamos pegar aqui uma energia de padilha, para ver o que que, o que que ela tem aqui, de conselho, o que que ela tem aqui, dessas energias, porque aqui está uma energia bem engraçada, assim, uma energia leve, assim, meio, como que eu posso, que eu estou sentindo, assim, tipo, uma energia, uma energia rápida, não que assim, foi o que eu falei, se você estiver naquela fase ainda, de construir esse equilíbrio, não é que vem rápido, mas, eu vejo que a hora que você equilibra as coisas, essa pessoa tem, parece que um, um impulso, assim, de ir até você, sabe, assim, e, e é uma pessoa, meio que, que quer fazer as coisas acontecer rápido, sabe, assim, então, se você já teve alguma coisa com essa pessoa, não é uma pessoa que vai querer começar lá do zero, não, é uma pessoa que já vem, tipo assim, não, agora eu estou super decidida, agora eu sei o que eu quero, sabe, uma coisa assim, se for alguém novo também, é essa energia, assim, daqui um mês vocês estão morando junto, é isso que eu estou pegando, assim, para quem é, é situação de romance aqui, né, para quem não é, aquela pessoa, tipo assim, aquele amigo, que volta com tudo para a sua vida, e, tipo, no outro dia já está na sua, aqueles que já, já voltam do mesmo jeito, sabe assim, já chega a abrir na geladeira, aquela coisa, é esse tipo de personalidade que a pessoa tem, sabe assim, é isso que eu estou pegando aqui, vamos lá, Padilha, qual que é o conselho aqui, roubo, ou perdas, desgaste, ou pessoa perigosa, hum, peraí, vamos ver isso aqui, essa senhora, muitas, virou um monte aqui, nenhuma, a consulente, você, casamento feliz, notícias breves, caminhos abertos, aqui eu estou vendo que, que você lidou, tipo, uma pessoa, assim, você teve um relacionamento com essa pessoa, com quem você foi muito feliz, mas foi um, assim, teve um grande desgaste, num relacionamento em que você foi muito feliz, e agora, tipo assim, seus caminhos estão completamente abertos, magia, feitiço, livre de qualquer tipo de energia negativa, aqui, para você viver aqui uma energia completamente nova, separação, separação, aqui, então, o que, o que separou vocês no passado, foi, foi desfeito aqui, morte, ou alguém que foi embora, assim, se era, por exemplo, sei lá, alguém da família dessa pessoa, uma mãe, alguém assim, pode ser que essa pessoa literalmente morra, nossa, mas que é o homem, não é culpa sua, não tem nada com isso, é só que, sei lá, era uma sogra ciumenta, uma coisa assim, e, e morre, né, tipo assim, a pessoa que ajudou, digamos assim, nessa separação, né, ou, por exemplo, falei, se tinha, se era uma pessoa que estava lidando com, qualquer que seja outra energia aqui, né, tem um fim desse ciclo, embaraços e dificuldades, e, e você vai saber, aqui, amigo, fiel ou aliado, notícias distantes, viagens e mudança de vida, é, essa pessoa perde alguém muito importante aqui, seja por separação, seja por morte mesmo, tá, e isso, as dificuldades que essa pessoa passa, por causa desse processo de separação, ou por causa dessa morte de alguém muito querido aqui, é, faz, causa uma mudança de vida muito grande, ó, aqui, ó, de novo a energia de uma mulher aqui, pessoa intermediária, tá, então, alguma coisa aqui, ou, é, essa pessoa, por exemplo, se separa, rompe um laço, alguma coisa assim, com uma pessoa com uma energia feminina do passado, aqui, que sabotou, né, essa relação, e pode não ter ficado claro pra você, assim, sabe, uma pessoa que às vezes mudou do nada, e você não sabe, mas tinha uma pessoa, ele falando na orelha, né, e aí, isso fica claro agora, né, essa pessoa, inclusive, volta e deixa isso muito claro, mas é uma pessoa extremamente matura aqui, tá, assim, é uma pessoa que, se eu falar assim, nossa, é, assim, vai ser fácil lidar com essa pessoa? Não estou vendo, na leitura de aprofundamento, eu vou olhar a energia feminina e masculina aqui, pra ver como que essa pessoa volta, qual o intuito dessa pessoa voltar pra sua vida, mas é uma pessoa que volta, inclusive, assim, precisando muito de ajuda, é isso que eu estou sentindo aqui, sabe, volta, é, um pagem, volta com essa energia, assim, por mais que, tipo assim, você pode até ver essa pessoa como um rei de pausa, alguém, inclusive, que tem uma química muito forte aqui, né, essa energia caliente de Puerto Rico, pra dançar uma salsa, mas, é, mas, assim, eu vejo, não sei porquê, mas eu estou pegando muito essa energia, porque essa pessoa está passando por dificuldades aqui, por causa da partida de alguém, né, então, assim, sei lá, a pessoa passa por um divórcio do cão, aí vai perceber que é, pois é, né, não valorizei a outra pessoa lá, olha o jeito que ficou minha vida, agora, né, estou vendo bem isso aqui, é, ó, com certeza teve um, um quiprocó aqui entre vocês, e essa pessoa volta, com a vida virada do avesso, e com aquela carinha, assim, de, né, tipo assim, eu não aguentava mais ficar longe de você, eu não sei nem com que cara eu começo a falar, mas eu precisava falar, né, aquela energia muito, assim, intensa, né, do sol, aqui, é, Miriam, as Miriams, escolha perdoar para curar, veja a luz em tudo, lembre-se que o amor não tem limites, né, então é muito essa energia curativa do sol, vai ser um momento, assim, que você, tipo, você vai manifestar, mas para manifestar, por isso que tem muito trabalho aqui, assim, de você estar muito bem equilibrada, para essa pessoa voltar na sua vida, e você não dar um, uma voadora de volta nessa pessoa aqui, por causa do que aconteceu no passado, né, por causa do, tipo assim, ah, quer dizer, a pessoa teve que se dar mal com outra pessoa, e daí volta com essa cara lavada, né, tipo assim, então, vai precisar de muito equilíbrio seu aqui, né, e Serapis Bey, aqui, Ascensão, Mova-se para o seu verdadeiro eu, renasça, né, acima da escuridão, a luz está aqui, tá vendo que as duas energias falam de você, é, encontrar a luz, né, e a energia principal é o sol, então, é muito aquela coisa, assim, é, vai precisar de uma maturidade, para quem quiser, né, isso aqui é para quem quiser, ninguém fala que você é obrigado a aceitar a pessoa de volta, nem nada disso, mas, assim, vai, essa oportunidade vai existir, e daí, se você quiser, realmente, eles estão falando, vai ter que passar por cima de orgulho, vai ter que ser aquele outro nível de amor, assim, para perdoar, para aceitar essa pessoa de volta, então, por isso, você tem que, e aqui sua vida está muito equilibrada, então, é aquela coisa, analise, vê se vale a pena, né, e veja realmente quais são as intenções dessa pessoa, que já teve aí muito desgaste e tal no passado, então, na leitura de aprofundamento, eu vou aprofundar mais, inclusive, nas intenções do retorno dessa pessoa para a sua vida, vamos ver o que está acontecendo aí, porque para mim ainda não está muito claro aqui, é, qual é dessa pessoa, mas que volta, volta, e volta, assim, querendo tudo muito rápido, né, para ver se não é, assim, um fogo de palha aqui, tá jóia? Espero que você tenha gostado, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, 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 Obrigado.